Cão 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 Viver 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 Chegar 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 Estude 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 Precisar 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 Golpe 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 Virar 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 Contar 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 Dar 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 Frango 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 Cão Cão Viver Viver Chegar Chegar Estude Estude Precisar Golpe Golpe Virar Virar Contar Contar Dar Dar Frango Frango Ents 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 Triest Triste 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Gritar 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 Contagem 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 raum exporte exporte xantar 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 Weishe. Entsch. Entsch. Triest. Triste, pedir emprestado, pedir emprestado, gritar, gritar, contagem, exporte, exporte, chantar, chantar, manter, manter, rato, rato, baixa, baixa, dormir, 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 fábrica, 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 feio, 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 brato, 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 diriger, 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 lição, 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 mesa, 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 chão, 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 caro, 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 fora, 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 fora DORMIR DORMIR FÁBRICA FÁBRICA FEIO FEIO BARATO BARATO DIRIGIR DIRIGIR LIÇÃO LIÇÃO MESA MESA CHÃO CARO 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 FORA FORA ROMANCE 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 PINTURA 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 FLOR 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 BRAVO 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 Ótimo 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 Voto 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 Segredo 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 Leva 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 Mudança 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 Somente 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 Romance Romance Pintura Pintura Flor Flor Bravo Bravo Ótimo Ótimo Voto Voto Segredo Segredo Leva Leva Mudança Mudança Somente Somente Interruptor 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 Pão 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 Obrigado 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 Pate 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 comer saltar saltar grosso 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 exposição 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 lápis 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 cavalo 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 interruptor interruptor pão pão obrigado obrigado par 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 comer comer saltar 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 grosso 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 exposição 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 lápis 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 cavalo 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 calma relógio 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 guarda guarda Coarda Coarda Açúcar 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 Coelho 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 Osso 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 Bravo 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 Responda 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 Camisa 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 Descansar 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 Terminar 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 Relógio Relógio Coarda 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 Açúcar Açúcar Coelho 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 Descansar Descansar Aluna 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 Medo 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 Humano 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 Evu 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 Azu 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 Fortuna Tesouras 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 Senourita 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 Molhado 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 Molhado. Atrás. 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 Aluna. Aluna. Medo. Medo. Humano. Humano. Avô. Avô. Azul. Azul. Fortuna. Fortuna. Tesouras. Tesouras. Senhorita. Senhorita. Molhado. Molhado. Atrás. Atrás. Verbeiro. 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 Ponto. 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 Pais. 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 Cheio. 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 Mate Ódio 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 Bode 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 Dedo 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 Nublado 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 Berbeiro Berbeiro Ponto Ponto Peixe Peixe Cheio Cheio Calça Calça Mate Mate Ódio Ódio Bode 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 Dedo Dedo Nublado 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 Coçar 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 Fritar 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 Joelho 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 Mandar Bicicleta 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 Ligaço 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 Cor 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 Gato 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 Dificio Dificio Batata 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 Caçar 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 Fritar 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 Joelho Joelho Mandar 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 Bicicleta Bicicleta Ligaço 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 Cor 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 Gato Gato Dificio 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 Rã Passar 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 Faca 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 Presente 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 Sonho 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 Fique 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 Soro 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 Mosca 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 Escrever 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 Doce 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 Rã Rã Passar 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 Faca 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 Fique, fique, choro, choro, mosca, mosca, Escrever, escrever, doce, doce, preto, 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 Nariz, 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 Fresco, 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 Loco, 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 Ler, 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 Dizer, 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 Cozinha, 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 Elogio, 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 Usar, 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 Apreciar, 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 Preto, 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 Nariz, Nariz, Fresco, 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 Loco, Loco, Ler, 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 Dizer, 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 Cozinha, 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 Elogio, 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 Usar Usar Apreciar Apreciar Estômago 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 Palco 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 Mentira 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Imenso 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 Faço A floresta A floresta A floresta Mueva 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 Águia 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 Pegue 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 Jogão Corselhouse Pico Mueva Palco 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 Mentira Mentira Ficar de pé Ficar de pé Imenso Imenso Faço Faço A floresta A floresta Mueva Mueva Águia Águia Pegue Pegue Sobrinho 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 Alto 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 Rápido 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 Sentar Conversa 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 Escolher 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 Pé 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 Chapéu 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 Exame 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 Pivro 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 Sobrinho Sobrinho Alto Alto Rápido Rápido Sentar 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 Conversa 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 Escolher Escolher Pé E Exame Pivro Beblás Livro Rompas Verifica Verifica Torre 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 Vivo 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 Por 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 Lavar 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 Almoço 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 Bambida 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 Prisão 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 Chuteiras 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 Rompas Roupas Verifica Torre Torre Vivo Vivo Por Por Lavar Lavar Almoço Almoço Bebida Bebida Prisão Prisão Chuteiras Chuteiras Vegetal 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 Avô 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 Policial 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 Agora 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 Peito 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 Velho 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 Baixo 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 Forza 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 Pequeno 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 Vegetal Vegetal Avô Avô Policial Policial Agora Agora Peito Experimentar 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 Velho Velho Baixo 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 Forte Forte Pequeno Pequeno Vaca 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 Que cedo Amanhã Que cedo Amanhã Café da manhã Café da manhã Bonita 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 Tio 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 Gostar 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 De volta De volta De volta De volta Fino 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 Verde 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 Comida 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 Vaca 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Comida 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 Verde Comida Comida Arroz Arroz Quente 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 Nadar 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 Amor 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 Pato 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 Pimenta 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 Clima 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 Cotovelo 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 professor ampla 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 quente quente nadar nadar amor amor patos patos pimenta pimenta clima clima cotovelo cotovelo ouve um ouve um professor professor ampla ampla toque 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 viagem viagem porco 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 assar infermeira enfermeira 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 corpo 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 vent 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 cozinhar 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 lento 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 FÊMEA 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 Toque Toque Viagem Viagem Porco Porco Assar Assar Enfermeira Enfermeira Corpo Corpo Dente Dente Cozinhar Cozinhar Lento 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 FÊMEA FÊMEA Trancar 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 Ventoso 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 Imagem 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 Leite Leit 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 Cazal 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 Latidum 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Volta 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 Sangue 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 Transport Transport Ventoso Ventoso Imagem Imagem Leite 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 Casal Casal Latidum 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 Depois de Volta 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 Sangue Sangue Volta 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 Sweet Volta 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 Doces Através 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 Pausa 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 Novamente 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 Ter 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 Trabalho 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 Amiga 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 Dança 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 Inferior 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 Boa Boa Doces Doces Através 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 Pausa Pausa Novamente Novamente Ter Ter Trabalho Trabalho Amiga Dança Dança Inferior Inferior Costeleta 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 Músculo 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 Ponte Ponte Fácil 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 Buraco 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Contra 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 Bombear 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 Claro 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 Preencher 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 Costeleta Costeleta Músculo 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 Ponte Ponte Fácil Fácil Buraco 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Contra 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 Bus prospective Boa Mulher Bombear Boa Mulher Boa Mulher Ly腦 Bobo Rusco O Fácil Preencher Preencher Sujo 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 Mãe 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 Punt 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 Wukka Boca 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 Puxares 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 Tertaruga 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 MESSAGEM 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 PAI 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 LEÃO 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 CONHECER 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 SUJO SUJO MÃE MÃE PAI PAI Tartaruga Mensagem Mensagem Pai Pai Leão Leão Conhecer Conhecer Esperança 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 Anel 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 País 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 Médicum 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 Filha 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 Caminhar 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 Casar 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 Costa 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 Com sede, com sede, com sede, com sede, ombro, ombro, ombro. Ombro, esperança, esperança, anel, anel, país, país, Médico, médico, Filha, filha, Caminhar Caminhar Casar Casar Costa Costa Comprar Comprar Ensinar 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 Cedo 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 Cadeira 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 Osso, doente, doente, doente. Doente, serpente, 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 serpente. Memória Comprar Ensinar Ensinar Cedo Cedo Cadeira Cadeira Ausente Ausente Vestem Vestem Osso Osso Doente 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 Serpente Serpente Memória 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 Perna 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 Quer 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 Perna Tegela Perna Memória Placa. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Fide do pé. Fide do pé. Fide do pé. Fide do pé. Visita. 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 Régua. 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 Crescer. 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 Quer. Tigela. Tigela. Placa. Placa. Para trás. Para trás. Vê do pé. Vê do pé. Visita. Visita. Régua. Régua. Crescer. Crescer. Segue. Segue. Grande. 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 Mão. 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 Seco. 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 Darf. 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 Cantares. 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 Cantar. Refeição. 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 Ziz. 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 Val. 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 Sobrinha. 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 Vitória. Vitória. Vitória Vitória Grande Grande Mão Mão Seco Garfo Garfo Cantar Cantar Refeição Refeição Giz Val Val Sobrinha Sobrinha Vitória Vitória Venha 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 Oficial 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 Mal Mão Morrer 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 Cutar 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 Sorriso 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 Pele 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 frio vender 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 família 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 venha venha oficial oficial mau morrer morrer ocultar ocultar sorriso sorriso pele pele frio frio vender vender família família jardim 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 sozinho 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 ervilha 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 Vai 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 Fumaça 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 Aguarde 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 Jovem 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 Porta 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 Empurrares 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 Jardim 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 Cortar 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 Sozinho Sozinho Ervilha 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 Vai Vai Fumaça 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 Aguarde Aguarde Fumaça Aguarde Jovem Jovem Empurrares Empurrares Aprender 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 Rocha 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 Negrau 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 Feliz 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 Pogar Pogar Pergunte 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 Braço 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 Amargo 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 Velozes 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 Aprender Aprender Rocha Rocha Negrau Negrau Feliz Feliz Pogás Pergunte Pergunte Braço Braço Amarbo Amarbo Longo Velozes Velozes Cronograma 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 Uralha 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 Carne 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Em 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 Juquita 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 Esperar 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 Pensar 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 Olho 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 Abrir 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 Cronograma Cronograma Uralha Uralha Carne Carne Com licença Com licença Em Em Joquita Joquita Esperar Esperar Pensar Pensar Olho Olho Rir Herói 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 Ferver 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 Colocar 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 Herói 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 Saia. Saia. Apagador. 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 Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Compreendo. 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 Certo. 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 Convite. 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 Herói. Herói. Ferver. Ferver. Colocar. Colocar. Tia. Tia. Saia. Saia. Apagador. Apagador. Com fome. Com fome. Com fome. Compreendo. Compreendo. Certo. Certo. Convite. Convite. Alguia. 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 Ilfante. 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 Pobt. 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 Suklach. 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 Socorro. Encontrar. 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 Pulgaz. 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 Muito. 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 Veja. 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 Fraco. 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 Falar. 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 Alegria. Alegria. Ilfante. Ilfante. Pobt. Pobt. Socorro. Socorro. Encontrar. Encontrar. Polgar. 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 Muito. Veja. Veja. Fraco Fraco Falar Falar Bussola 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 Reprovação 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 Chaminé 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 Incrível 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 Útil 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 Alternativa 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 Maré 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 Dúvida 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 Essencial 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 Bussola Bussola Reprovação Reprovação Chaminé Chaminé Incrível Incrível Útil Útil Devastação Devastação Alternativa Alternativa Maré Maré Dúvida Dúvida Essencial Essencial Selecionar 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 Salário 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 Herói 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 Pessoa 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 Sátira 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 Fundida 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 Responder 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 Encontro 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 Variar 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 Selecionar 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 Salário Salário Herói 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 Pessoa 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 Sátira 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 Fundida 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 Responder 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 Encontro 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 Gerar 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 Fanha 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 Falha Portão 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 Obstinado 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 Imperativo 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 Economia 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 Elemento 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 Agricultura 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 Herdar 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 Conter Conter Gerar Gerar Falha Falha Portão Portão Obestinado Obestinado Imperativo Imperativo Economia Economia Elemento Elemento Agricultura Agricultura Herdar Herdar Suplicar 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 Mexer 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 Entusiasmo 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 Angústia 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 Horror 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 Provar 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 Pressa 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 Popularidade 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 Coragem 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 Colónia 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 Suplicar 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 Mexer Mexer Entusiasmo Entusiasmo Angústia Angústia Horror Horror Provar Provar Pressa 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 Popularidade 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 Coragem 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 Colónia 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 Metade 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 Desvaneça 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Cuspires 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 Repouso 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 Netivo 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 Nativo Perseguir 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 Raramente Raramente Recurso 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 Metade Metade Desvaneça Desvaneça Com certeza Com certeza Cuspires Cuspires Fresco 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 Repouso Repouso Nativo Nativo Perseguir 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 Raramente Raramente Recurso 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 Todo Passear Melancólico 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 Discurso 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 Aniversário 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 Saída 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 Vantagem 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 Jurar 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 Memória 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 Todo Todo Pesear Pesear Melancólico Melancólico Discurso Discurso Aniversário Aniversário Saída Saída Vantagem Vantagem Grip Grip Jurar Jurar Memória Memória Planeta 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 Minucioso 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 Do De uma vez De uma vez De uma vez Só De uma vez Só Erro 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 Detalhe 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 Dividir 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 Estima 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 Excelente 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 Planeta Planeta Fritar Fritar Minucioso Minucioso Tremer Tremer De uma vez só De uma vez só Erro Erro Detalhe Detalhe Dividir 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 Estima 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 Excelente 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 Alcance Ocance 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 Frosz 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 Feroz Apagar 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 Comum 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 Ferida 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 Embarcação 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 Depender 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Relembrar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Alcance Alcance Feroz Feroz Apagar Apagar Comum Comum Ferida Ferida Embarcação Embarcação Depender Depender A felicidade A felicidade Relembrar Relembrar Assim sendo Assim sendo Verso 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 Verificar 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 Humanidade 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 Mercadoria 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 Direto 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 Já 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 Reforma 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 Notório 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 Hoje em dia 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 PONTUAL VERSO VERSO VERIFICAR VERIFICAR HUMANIDADE HUMANIDADE MERCADORIA MERCADORIA DIRETO DIRETO JÁ JÁ REFORMA REFORMA NOTÓRIO NOTÓRIO HOJE EM DIA HOJE EM DIA PONTUAL PONTUAL PUMPESPECTAR 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 DESCANSE 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 Sólido 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 Amordagem 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 Resultado 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 Abono 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 Oposto 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 Persistir 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 Encantar 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 Limpar 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 Prospectar Prospectar Descanse Descanse Solido 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 Abordagem Abordagem Resultado Resultado Abono Abono Oposto Persistir Encantar Encantar Limpar Limpar Pista 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 Instrução 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 Contemplar 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 Franco 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 Canal 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 Wats Dados 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 Confia Confiavel 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 a reconhecer, a reconhecer, a reconhecer, a reconhecer, documento, documento. Éstese, 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 pista, pista, instrução. Instrução, contemplar, contemplar, franco, franco. Canal, canal, watts, watts. Confiável, confiável, a reconhecer, a reconhecer. Documento, documento, éstese, éstese, abandonar, abandonar, abandonar. Diplomacia, 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 Diplomacia. República 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 Luta 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 A filosofia A filosofia Casar 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 Ajustar 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 Finança 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 Abandonar Abandonar Diplomacia Diplomacia República República Luta 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 Veia Veia Coivradia 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 A filosofia A filosofia A filosofia Casar Casar Ajustar 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 Finança Reciclar 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 Metável 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 Mobília 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 Respirar 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 Maravilha 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 Ansioso 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 Nú 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 Engano Enganação 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 imenso 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 reciclar reciclar contável notável mobília mobília respirar respirar maravilha maravilha ansioso nu 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 inseto inseto enganação enganação imenso 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 avançar 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 teimoso 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 impulso 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 generoso 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 Instituição 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 Significar 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 Lançamento 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 Repreender 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 Tormento 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 Avançar Avançar Teimoso Teimoso Impulso Impulso Generoso Generoso Vestígio Vestígio Instituição Instituição Significar Significar Libertos Lançamento 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 Repreender 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 Tormento Tormento Continuar Agir Continuar 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 Modesto 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 Imposto 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 Difundido 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 Prata 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 Conceder 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 Horrível 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 Rotina Rotina Oponente 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 Tímido 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 Continuar Continuar Modesto Modesto Imposto Imposto Difundido Difundido Prata Prata Conceder Conceder Horrível Horrível Rotina Rotina Oponente 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 Tímido Tímido Falta 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 Intrigar 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 Acalmares 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 Perapia 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 Congresso 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 Estatura 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 Fiel 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 Missão 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 Irritar 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 Falta. Falta. Entregar. Entregar. Acalmares. Acalmares. Terapia. Terapia. Congresso. Congresso. Estatura. Estatura. Fiel. Fiel. Missão. Missão. Irritar. Irritar. Renderizar. Renderizar. Foto. 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 Manter. 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 Criatura. 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 DIMINUIR 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Excepcional 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 Nervoso 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 Comprimento 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 Nervoso 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 Triunfo TRIUNFUM 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 FOTO FOTO Manter Manter CRIATURA CRIATURA DIMINUIR DIMINUIR DIMINIIR DIMINUIR AU CONTROL AU CONTROL HO CONTROL EMINUIR EXCEPCIONAL EXCEPCIONAL NERVOSO Nervoso Comprimento Comprimento Nubuloso Nubuloso Triunfo Triunfo época 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 Paciencia 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 Económico 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 Preparar Preparar Providência 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 Utilizar 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 Insulto 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 Transporte 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 Beira 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 Recuperar 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 Época Época Paciência Paciência Econômico Econômico Preparar Preparar Providência Providência Utilizar Utilizar Insulto Insulto Transporte Transporte Beira Beira Recuperar 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 Capaz 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 Comparcer 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 Revolta 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 Distinto 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 Excesso 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 Teatro 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 Reputação 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 Adoptivo 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 Entragir 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 Explicar 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 Capaz Capaz Comparecer Revolta 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 Distinto Distinto Excesso Excesso Teatro 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 Reputação 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 Adoptivo Adoptivo Entragir 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 Explicar 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 Dificuldade 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 Anexar 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 Maduro 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 Epidemia 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 SEM Sai 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 Vingança 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 Superado 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 Dlenar 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 Aceita 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 Antiguidade 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 Dificuldade Dificuldade Anexar Anexar Maduro Maduro Epidemia Epidemia Sem Sem Vingança Vingança Superado Superado Drenar Drenar Aceita Aceita Antiguidade 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 Conciliar 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 Fogo 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 Típica 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 Atmosfera 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 Compostível 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 Seguro 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 Agarrar 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 Caridade 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 Resmungar 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 Conciliar 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 Fogo Fogo Típica Típica Atmosfera 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 Combustível Seguro Seguro Agarrar Agarrar Pecado Pecado Caridade Caridade Resmungar Resmungar Estronomia 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 Dobrado 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 Significado 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 Excelente 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 Receber 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 Ocorrer 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 Recomendar 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 Sineante 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 Instalação 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 Pó 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 Astronomia 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 Dobrado Dobrado Significado Significado Excelente 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 Receber Receber Ocorrer Ocorrer Recomendar 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 Sineante Sineante Instalação Instalação Pó 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 Flar Pó 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 Sinceridade Sinceridade Potencial 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 Alarme 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 Alegre 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 Testemunho 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 Incomozo 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 Final 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 Independente 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 Flar Flar Sinceridade Sinceridade Potencial Potencial Alarme Alarme Alegre Testemunho Testemunho Do que? Do que? Incômodo Incômodo Final Final Independente Independente Misericórdia 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 Imitação 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 Tentativas 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 Acalentar 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 Consolo 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 Resolver 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 Custo 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 Lixo 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 Aspeto 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 Persuadir 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 Misericórdia Misericórdia Imitação Imitação Tentativas Tentativas Acalentar Acalentar Consolo 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 Resolver 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 Custo 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 Aspeto Aspeto Persuadir 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 Censura 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 Tor, 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 miséria, miséria, miséria. Território, 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 território. Comparar, comparar. Comparar, comparar. Modificar, modificar. Aconselhar. 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 Transição. 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 Luto Luto Censura Censura Aristocracia Aristocracia Tor Miséria Miséria Território Território Comparar Comparar Modificar Aconselhar 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 Transição Transição Investido 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 Orgulhoso 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 Escultura 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 Poluição 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 Substituir Estranho 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 Continente 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 Superar 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 Empregar 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 Investir Orgulhoso Orgulhoso Escultura Escultura Poluição Poluição Grávida Grávida Substituir Substituir Estranho Estranho Continente 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 Superar Superar Empregar Empregar Acessível 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 Direção 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 Contraditório 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 Evita 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 Túmulo 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 Habilitar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Benefício 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 Absoluto 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 Escolher 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 Acessível 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 Direção Direção Contraditório Contraditório Evita Evita Túmulo Túmulo Habilitar Habilitar Ser bom para Ser bom para Benefício Benefício Absoluto Absoluto Escolher Escolher Atrito 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 Surpreender 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 Levantar 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 Desprezar 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 Apropriado 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 Produção 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 Indispensável 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 Carimbo 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 Carne 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Atrito Atrito Surpreender Surpreender Levantar Levantar Desprezar Desprezar Apropriado Apropriado Produção Produção Indispensável Indispensável Carimbo Carimbo Carne 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 Relação sexual Relação sexual Qualificar 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 Vizinhança Visunhança Construtivo Distrito Negativo 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 Alma 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 Padrão 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 Ansear 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 Barómetro Sobre 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 Vizunhança Vizunhança Construtivo 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 Distrito Distrito Negativo 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 Ansear 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 Barómetro Barómetro Sobre 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 Segurear Descindência 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 Dívida Dívida Adolescência 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 Curva 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 Ética 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 Padronizar 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 Constante 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 Lazer 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 Cruel Crueldade 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 Subulne Suburi Steven Suburiade 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 Descendência Descendência Dívida Dívida Adolescência Adolescência Curva Ética Ética Padronizar Padronizar Constante Constante Lazer Crueldade Crueldade Perturbar 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 Maioria 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 Especializar 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 Política 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 Nuraméturgo 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 Arrogante 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 Coordenar 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 Quantidade 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 Expor 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 Melhorar 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 Perturbar Perturbar Maioria Maioria Especializar 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 Política Política Nuraméturgo 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 Errogante 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 Coordenar 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 Quantidade 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 Expor 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 Melhorar Melhorar Adoptar 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 parecer desespero desespero bagatela estilo 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 difuso 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 educação 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 cobertura 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 ao longo adequado 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 adotar 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 parecer 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 desespero 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 bagatela 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 estilo 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 difuso 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 educação educação cobertura 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 ao longo ao longo adequado adequado fornecem 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 subtrair 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 experimentar 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 lidar 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 brigar 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 providenciar 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 pedestre 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 Arquitetura 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 Certo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Fornecem Fornecem Subtrair Subtrair Experimentar Experimentar Lidar 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 Pedestre 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 Arquitetura 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 Certo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Método 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 Dan E Aí Experiência 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 Cronograma 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 Equador 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 Compensar 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 Excluir 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 Absurdo 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 Dever 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 Que vale a pena Que vale a pena Método Método Ocasião Ocasião Experiência Experiência Cronograma Cronograma Equador Equador Compensar Compensar Excluir Excluir Absurdo 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 Dever 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 Criminoso 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 Aria 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 Apetite 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 Significativo COOPERAÇÃO Doutrina Contribuir-se Contribuir-se Conquistar 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 Proporcionar 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 Criminoso Criminoso Meia-noite Meia-noite Área Apetite 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 Significativo Significativo Cooperação 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 Doutrina Doutrina Contribuir-se Contribuir-se Conquistar 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 Recusar Ganho 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 Acompanhar 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 Preservar 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 Destruir 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 Decreto 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 Vago 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 Personalidade 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 Desilusão Desilusão Superfície 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 Recusar Recusar Ganho Ganho Acompanhar Acompanhar Preservar Preservar Destruir Destruir Decreto Decreto Vago Vago Personalidade Personalidade Desilusão Desilusão Superfície 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 Fumaça 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 Enfrentar 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 FUNDAÇÃO Ameaçadas de extinção Alvo Aceitar 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 Privado Privado Ambigo 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 Fumaça Fumaça Enfrentar Enfrentar Par Fundação Fundação Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Alvo Alvo Aceitar Aceitar Possível Possível Privado Privado Ambigo Ambigo Discussão 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 Permanecer 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 Afiado 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 Hygiene 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 Frase 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 Elogio 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 Rapidamente 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 Reunir 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 Doação Doação Ostentar 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 Discussão Discussão Permanecer Permanecer Afiado Afiado Higiene Frase Frase Elogio Elogio Rapidamente Rapidamente Reunir Reunir Doação Doação Ostentar Ostentar Efeito 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 Escada 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 Panorama Panorama Realizar 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 Luva 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 Conversação 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 Decidir 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 Derreira 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 Pobreza 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 Estimativa 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 Efeito Efeito Chegada Chegada Panorama Panorama Realizar Realizar Luva Luva Conversação Conversação Decidir Decidir Barreira Barreira Pobreza Pobreza Estimativa 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 Inimigo 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 Dibicar. Converter. 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 Dlicado. 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 Sutil. 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 Exercício. 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 Hipótese. 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 Estada. 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 Restaurar. 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 RESTAURAR SOLUÇÃO 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 INIMIGO INIMIGO DEBICAR DEBICAR CONVERTERS CONVERTERS DELICADO DELICADO SUTIL SUTIL EXERCÍCIO EXERCÍCIO HIPÓTESE 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 RESTAURAR 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 SOLUÇÃO SOLUÇÃO CORREDOR 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 CALENDÁRIO 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 INTERPRETAR 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 Disfarce Tato Cospiclo Abril Abril Tensão 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 Legislação 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 Geladeira 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 Corredor Corredor Calendário 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 Interpretar Interpretar Desfarce 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 Tato 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 Cospiclo 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 Abril 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 Geladeira Geladeira Aplique 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 Orientação 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 Picante 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 Pissageiro 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 Moderado 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 Antecessor 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 Localização 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 Atenção 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 Acusação 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 Extremo 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 Aplique Aplique Orientação Orientação Picante Picante Pissageiro Moderado Moderado Antecessor Antecessor Localização Localização Atenção 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 Acusação Acusação Extremo Extremo Distribuir 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 prosseguir fornecer 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 genuíno 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 temperatura 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 valor 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 intentares 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 tirania 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 antiguidade 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 espetáculo 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 distribuir 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 prosseguir prosseguir fornecer 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 genuíno 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 temperatura temperatura valor 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 intentares valor Intentar Tirania Tirania Antiguidade Antiguidade Espetáculo Espetáculo Definhar 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 Crepúsculo 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 Substituto 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 Desconcertar 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 Consciente 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 Evitar 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 Decepcionar 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 Proibir 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 Ofender 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 Determinar 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 Crepúsculo Crepúsculo Substituto Substituto Desconcertar Desconcertar Consciente Consciente Evitar Evitar Decepcionar Decepcionar Proibir Proibir Ofender Ofender Determinar Determinar Entreter 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 Oráculum 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 Berigo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Ampliar 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 Auxiliar 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 Prolongar 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 Exposição 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 Entreter Entreter Oráculo Oráculo Perigo Perigo Expedição Expedição Com licença Com licença Às vezes Às vezes Às vezes Ampliar 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 Auxiliar Auxiliar Prolongar Prolongar Exposição Exposição vidro 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 estéril 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 organização 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 enfeito 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 mistura 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 retorta 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 perspectiva 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 Prejuízo 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 Consequência 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Vidro Vidro Estéril Estéril Organização Organização Enfeite Enfeite Mistura Mistura Retorta 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 Perspetiva 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 Prejuízo 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 Consequência 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 Em breve Em breve Em breve Confundir 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 Estátua 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 Navegação Navegação Fascinar 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 Gesto 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 Apreciar 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 Alivio 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 Declarar Declarar Reina 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 Recompensa 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 Confundir Confundir Estátua Estátua Navegação Navegação Fascinar Fascinar Gesto Gesto Apreciar Apreciar Alívio Alívio Declarar Declarar Reinado Reinado Recompensa Recompensa Proposta 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 Vieta 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 Calças 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 Vergonha 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 Paciente 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 Traduzir 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 Alterar 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 Pedido 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Dissoluto 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 Proposta Proposta Dieta Dieta Calças 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 Vergonha Vergonha Paciente Paciente Epidificê Cont 예 Traduzir 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 Latino None nun Ponto de Vista Pedido Pedido Ponto de Vista Ponto de Vista Dissoluto Dissoluto Assistente 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 Decorar 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 Bem-sucedido Bem-sustido 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 Prisão Prisão. 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 Prado. 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 Pr FICÇÃO Assistente Decorar Bem-sucedido Prisão Prado Prado Flutuador Produtos Produtos Seca Seca Herdeiro Herdeiro FICÇÃO FICÇÃO Imamoriá 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 Sentido 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 Conveniência 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 Atrás 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 Ridículo 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 Eloquência 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 Impressionante 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 Conduta 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 Catástrofe 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 Arrepender 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 Imamorial 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 Sentido Sentido Conveniência Conveniência Atrás 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 Arrepender Eloquência Yes Eloquência 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 Impressionante Impressionante Conduta Conduta Catástrofe Catástrofe Arrepender Arrepender Ignorar 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 Despesas 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 Pavor 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 Joia 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 Formidável 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 Aviação Aviação Ocupar 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 Adaptar 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 Contra 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 Gravidade 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 Ignorar Ignorar Despesas Despesas Pavor Pavor Joia Joia Formidável Formidável Aviação 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 Ocupar Ocupar Adaptar 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 Contra Contra Gravidade Gravidade Gravedade Gravedade RQEZA 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 ESPECULAR Especular Impressão 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 Estadio 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Paixão 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 Intenso 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 Mérito 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 Credo 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 Oficial 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 Riqueza Riqueza Especular Especular Impressão Impressão Estádio Estádio Milhares de Milhares de Paixão Paixão Intenso Intenso Mérito Mérito Credo Credo Oficial Oficial Analisar 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 Procedimento 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 Desordem Admiração 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 Desenoralização 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 Completo 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 reduzir 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 suspeito 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 isolar 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente analisar analisar procedimento 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 desordem desordem admiração admiração generalização generalização completo 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 reduzir reduzir suspeito suspeito isolar 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente simetria 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 Imigrante 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 Resposta 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 Simbolizar 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 Porcento 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 Garagem 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 Menção 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 Secretário 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 Resgatar 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 Bem-estar 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 Simetria Simetria Imigrante 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 Resposta Resposta Simbolizar Simbolizar Healthrd Ensino Emigrante sport Secretário Resgatar Resgatar Bem-estar Bem-estar Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas A visão A visão A visão A visão Expandir 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 Grosseiro 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 Traidor 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 Extensão 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 Casamento 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 Empreendimento 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 Temporário 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 Ditador 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Adição Adição Expandir Expandir Grosseiro Traidor Traidor Extensão Extensão Casamento Casamento Empreendimento Empreendimento Temporário Temporário Ditador Ditador Situação 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 Escolar 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 Sincero 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 Opinião 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 Sério 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 Idiota 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 Infância 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 Complicado 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 Declaração 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 Incluir 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 Situação Situação Escalar Escalar Sincero Sincero Opinião Opinião Sério Sério Idiota Idiota Infância Infância Complicado 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 Declaração 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 Incluir Incluir Congelar 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 Ruina 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 Ruína Priancha 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 Pauzinho 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 Pernir 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta, faz de conta, faz de conta, obscurecer, 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 Piedade, 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 Manuscrito, Manuscrito, Manuscrito. Manuscrito, Lacuna, 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 Congelar, Congelar, Ruína, Ruína, Preencha, Preencha, Palzinho, Palzinho, Tenir, Tenir, Faz de conta, faz de conta, Obscurecer, 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 Piedade, Piedade, Aluguel, 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 Período, 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 NUMEAS 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 DISCIPLINA 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 ACIMA 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 DOMINAR 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 SOBREVIVÊNCIA 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 DISCIPLINA discípulo 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 morrer de fome morrer de fome morrer de fome morrer de fome Participar 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 Aluguel Aluguel Período Período Nomear Nomear Disciplina Disciplina Acima Acima Dominar Dominar Sobrevivência Sobrevivência Discípulo Discípulo Morrer de fome Morrer de fome Participar Participar Conspiração 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 Afirmar 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 Diâmetro 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 Tumscópio 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 Lógica 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 Destrutivo 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 Comércio 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 Descer 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 Citar 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 Pausa 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 Conspiração Conspiração Afirmar Afirmar Diâmetro 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 Telescópio Telescópio Lógica Lógica Tesejera Descópio Destrutivo 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 Comércio Descer Descer Citar Citar Pausa Pausa Plástico 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 Brisa 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Enviar 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 Desenvolve 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 Identidad 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 Duridum 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 Concreto 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 Esconder 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 Igual 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 Plástico Plástico Brisa Brisa Em vez de Em vez de Enviar Enviar Desenvolve Desenvolve Identidade Identidade Durido Durido Concreto Concreto Esconder Esconder Igual Igual Escassez 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 Distância 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 TRANSFORMAR 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 CLUTAR 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 SE UTOSENTAR SE UTOSENTAR SE UTOSENTAR SE UTOSENTAR DENTE 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 CONHECER 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 Deficiente 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 Ênfase Ìnfase Ínfase Ênfase 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 Escassez. Distância. Distância. Transformar. Transformar. Colutar. Colutar. Se aposentar. Se aposentar. Dente. Dente. Conhecer. Conhecer. Deficiente. Deficiente. Ínfase. Ínfase. Felicitar. Felicitar. A figura. A figura. A figura. A figura. A figura. Espero. Espero. Espero coçar transparente interromper viciado 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 fluido 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 opor 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 popa 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 tender 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 a figura a figura espero espero coçar 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 transparente transparente interromper 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 Popa Popa Tender Tender Repetir 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 Investigar 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 Procriar 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 Facilmente, facilmente, decair, 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 identificar. Identificar, 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 atrai, 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 atrai. Estatísticas Piolates 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 Repetir Repetir Investigar Investigar Procriar Procriar Parece Parece Facilmente Facilmente Decair Decair Identificar Identificar Atrai Atrai Estatísticas Estatísticas Piolates Piolates Incurável 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 Exatamente 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 Quase 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 Inspiração 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 Instinto Extinto 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 Habitar 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 Ataque 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 Galeria 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 Compreender 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 Absorver 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 Incurável 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 Exatamente Exatamente Quase Quase Inspiração 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 Extinto 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 Habitar Habitar Ataque 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 Galeria 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 Compreender Compreender Absorver Absorver Sistema 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 Fiume 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 Murchar 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 Vliberar 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 Especialista 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 Operação 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 Apertar 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 Terra 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 Sufrágio 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 Sistema 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 filme murchar deliberar especialista especialista cometer cometer operação operação apertar apertar terra terra sufragio sufragio violar 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 perceber 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 denso 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 acesso durável 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 colabora colabora Colaborar. Colaborar. Escrutínio. 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 Assumir. 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 Graduado. 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 Estável. 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 Violar. Violar. Perceber. Perceber. Denso. Denso. Acesso. Acesso. Durável. Durável. Colaborar. Colaborar. Escrutínio. Escrutínio. Assumir. Assumir. Graduado. Graduado. Estável. Estável. Lembrar. 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 Estrutura. 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 Brilhante Desistir Analogia 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 Registro 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 Proveja 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 Cibonete 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 Perplexo 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 Gratidão 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 Lembrar Lembrar Estrutura Estrutura Brilhante Brilhante Desistir Desistir Analogia Analogia Registro Registro Proveja Proveja Sebonet Sebonet Perplexo Perplexo Gratidão Gratidão Revista 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 Aparalho 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 Praga 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 Frágil 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 O comunismo 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 Microscópio Dimitri 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 Extrair 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 Implicar 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 Envergonhado 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 Revista Revista Aparalho Aparalho Praga Praga Frágil Frágil O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Microscópio 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 Dimitri Dimitri Extrair 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 Implicar 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 Envergonhado Envergonhado Intensão Aparalho Largo PARTEN Por van PARTEN 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 RISCO RESOTAL 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 TRANSBORDAR 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 ACONTECER 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 DISPOSITIVO 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 SUPREMO 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 CONCURSO 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 QUADRO mmação, Podro Armação, Cadro Armação, Quadro Armação, Prefácio, Prefácio, Prefácio Partem Partem Risco Risco Vegetal Vegetal Transbordar Acontecer Acontecer Dispositivo Dispositivo Supremo Supremo Concurso Concurso Quadro Armação Quadro Armação Prefácio Prefácio Algria 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 Muto 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 Conhecimento 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 Rezo 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 Harmonia 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 Referir 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 Considerar 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 Combinar 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 Sensível 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 Pasto 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 Agressivo Alegrinha Algria Algria Alegrinha Algria Muto 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 Conhecimento Conhecimento Rezo Rezo Rezo. Harmonia. Harmonia. Referir. Referir. Considerar. Considerar. Combinar. Combinar. Sensível. Sensível. Pasto. Pasto. Rigoroso. 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 Malícia. 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 Concentrado. 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 Despertar. 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 Implemento. Despertar. Implemento. 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 Análise. 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 Conciso. 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 Descobrir. 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 Prever. 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 Banho. 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 principale. Senado. Despertar. Implemento. Implemento. Análise. Análise. Conciso. Conciso. Descobrir. Descobrir. Prever. Prever. Banho. Banho. Inteira. 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 Acordado. 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 Perdão. 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 Depressivo. 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 Admitem. 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 Equipar. 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 Escravidão. 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 Permissão. Escravidão. Permissão. 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 Pioneiro. 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 Digestão. 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 Inteira. Inteira. Acordado. Acordado. Perdão. Perdão. Depressivo. Depressivo. Admitem. Admitem. Equipar. Equipar. Escavidão. Escravidão Permissão Permissão Pioneiro Pioneiro Digestão Digestão A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Colicar 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 Publicar Reino 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 Rapidez 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 Tratar 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 Costumeiro 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 Expansão 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 Farinha 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 Inspirar 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 Mensão A não ser Que A não ser que Coelicar 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 Reino Reino Rapidez Rapidez Tratar Tratar Costumeiro Costumeiro Expansão Expansão Farinha Farinha Inspirar Inspirar Público Mês de subsistência 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 Fatores Fatores A floresta A floresta A floresta A floresta Contar com Contar com Contar com Contar com Necessário 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 Acusar 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 Mês 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 Passado 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 Ative 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 Genome Renome 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 Mês de subsistência Mês de subsistência Fator 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 A floresta A floresta Contar com Contar com Necessário 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 passado ativo ativo renome renome sintoma 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 insistir 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 envolver 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 nutrir 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 voto 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 satisfação 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 psicologia 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 incidente, 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 componente, 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 previsão, previsão. Sintoma, sintoma, insistir, insistir, envolver, envolver, Nutrir, nutrir, voto, voto, satisfação, satisfação, psicologia, Psicologia, incidente, incidente, componente, componente, Previsão Previsão Atingir 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 Casamento 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 Fábrica 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 Promover 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 Parlamento Comportes 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 Constituição 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 Trazer 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 Oportunidade 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 Resumir 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 Atingir Atingir Casamento 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 Fábrica Fábrica Promover 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 Parlamento 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 Comportes 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 Constituição 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 Trazer 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 Oportunidade 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 Resumir Resumir Derramar 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 Examinar 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 Falar 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 Reforçar 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 Aparente 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 Justificar 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 Kupa 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 Estante Atributo 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 Examinar Falar Falar Reforçar Reforçar Aparente Aparente Justificar Justificar Culpa Culpa Estante Estante Atributo Atributo Entrevista Entrevista Dignidade 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 Valioso Dignidade Valioso 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 Esvaziar 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 Invadir 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 Imaginarium 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 Suicídio Armamento 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 Algrás 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Científico 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 Dignidade Dignidade Valioso Valioso Esvaziar Esvaziar Invadir Invadir Imaginarium Imaginarium Suicídio Suicídio Armamento 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 Algrás Elgrás Em dobro Em dobro Em dobro Científico 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 especialmente lamento 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 poucos 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 profundo 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 gastar 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 grato 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 tédio 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 lixo 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 inclinar 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 Façam plano. Especialmente. Especialmente. Lamento. Lamento. Poucos. Poucos. Profundo. Profundo. Gastar. Gastar. Grato. Grato. Tédio. Tédio. Lixo. Lixo. Inclinar. Inclinar. Façam plano. Façam plano. Limitar. 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 Adquirir. 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 Vencimento. 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 Obre-prima. 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 Téstio. 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 Compra. 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 Compra Emancipar 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 Transgressão Transgressão Raro 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 Serviço 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 Limitar Limitar Adquirir Adquirir Vencimento Vencimento Obra-prima Obra-prima Textil 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 Compra Compra Emancipar Emancipar Transgressão 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 Raro Raro Serviço Serviço restringir descrever 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 ganhar 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 selvagem 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 devernaio 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 is a jurar 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 total 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 ministro 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 Importam, 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 germe, 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 germe. Restringir, restringir, descrever, descrever, ganhar, ganhar, selvagem. Devenaio, exagerar, exagerar. Total, total, ministro, ministro, importam, importam, germe. Germe, garantir, 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 garantir. Eficiência 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 Espaço 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 Presente 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 Grau 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 Enerquia Enerquia Anarquia Anarquia Consultar 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 Puro 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 Conceito 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 Colheita 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 Garantir Garantir Eficiência 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 Espaço 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 Presente Presente Grau 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 Anarquia 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 Consultar Consultar Puro 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 Conceito 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 Colheita Colheita Zelo 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 Aprovar 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 Propor Cancelar 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 Choque 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 Mastar 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 Temporada 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 Embarcar 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 Relacionar 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 Zelo 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 Aprovar Aprovar O suficiente O suficiente O suficiente Propor Propor Cancelar Cancelar Choque 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 Majestade 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 Temporada Temporada Embarcar 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 Relacionar 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 Palha 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 Sensato 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 Identicum 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 Contraste Forcer 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 Interação 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 Posteridade 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 Adiante 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 Soldado 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 Alfabetizado Alfabetizado Palha 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 Sensato 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 Idêntico 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 Contraste Contraste Forcer Forcer Interação 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 Posteridade 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 Adiante Adiante Soldado 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 Ir Embora Justo 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 Justo, positivo, 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 eleição, eleição Eleição, eleição De leite, de leite, de leite, de leite Receita 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 Estado 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 Fenómeno 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 Assombrar 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 Realização 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 Segundo Segundo Justo 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 Positivo 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 Eleição Eleição Deleito 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 Fenómeno Assombrar Realização Torcer 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 Preciso 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 Botão 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 Afirmação 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 Arado 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 Atlético 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 Explorar 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 Nacionalidade 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 Merecer 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 Assentimento 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 Torcer Torcer Preciso Preciso Botão Botão Afirmação Afirmação Arado Atlético 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 Explorar Explorar Nacionalidade 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 Merecer Merecer Assentimento 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 Abrido A Merecer Merecer A Merecer A CIDADE NO BRASIL